Música Bom dia, bom dia Hoje eu vou levar vocês comigo Eu já saí de casa atrasada, tô indo pra osteopatia Depois eu vou... a gente vai olhar os apartamentos, né? Daí depois eu tenho que ir na Band E aí depois ainda eu vou dormir na casa de uma amiga minha Então agora eu vou fazer uma make no carro Porque a situação tá feia, tô com muito sono E continue assistindo pra acompanhar esse vlog Gente, ó, uma dica de base Esse lado com, esse lado sem Eu uso essa base aqui da Mary Kay Gosto muito, muito, muito Olha só, cobre super bem minhas manchinhas aqui Pro dia a dia é bem bom Ó, na testa tem uma mancha bem grande aqui, ó E a minha é a Beige 4 Da Time Whiz É bem seca Pensa numa base bem seca Eu adoro, gosto muito pro verão Ela é perfeita Ainda não achei uma que seja melhor que essa Conta aí se você usa pra mim Agora eu já tô semi-maquiada, ó Só uma make básica de melhor versão Tô usando esse blush bronzer que eu amo, amo, amo Esse aqui, ó É lá da Ju, da loja Eu já usei meu cartão Ele é enorme, dura muito tempo Tem duas cores, ó O meu olho ali embaixo E ele é de Eudora Eu gosto pra caramba dele Super, super indica É o que eu sempre uso Nem uso mais blush aqui em cima Nem nada assim no dia a dia Só isso daqui Aí passei uma sombrinha roxa Que é essa daqui, ó Que é a Prestige Muito, muito antiga Mas eu gosto muito dela Tem vários tons de roxinho, ó Pera aí que eu vou tentar abrir aqui Com uma mão só Mas eu não tô conseguindo Tem uma pessoa do meu lado Também não tá me ouvindo Que podia me ajudar a abrir Também não tá me ajudando Agora pegou da minha mão Tomou Pra poder me ajudar do outro lado Me ajudar a abrir Ó As cores são muito legais Tô gostando pra caramba Dessa linha de roxo Assim pra mim E pintei a sobrancelha, né? Ótimo Vou passar um batãozinho rosa Depois quando eu for lá pra Band Aí eu vou Fazer uma maquiagem um pouco melhor Outra diquinha que eu quero dar pra vocês É esse batom, ó Ele é um rosa assim Bem clarinho É um da John John, ó É bem, bem bom Ele é de bastão É bem fácil de aplicar no dia a dia Então já tô prontinha Agora tô indo pra físio Ai, gente Eu saio dali Parece que eu fui atropelada Quando eu saio da osteopatia Que é super bom Ela faz um monte de massagem Olha o meu cabelo Tô toda errada Mas é muito legal Tô adorando Tô amando Vou deixar agora em seguida O telefone dela O WhatsApp dela Já tô sem make Sem nada De andar no sol Já olhamos Trocentos mil apartamentos Né, meu bem? Nossa, gente Não amamos nada Porque somos muito chatos E... Agora a gente vai tomar um café O meu compromisso na Band Desmarcou O meu compromisso da noite Com a minha amiga Desmarcou E aí a gente vai tomar um cafezinho Sobrou pra mim E... Que? Sobrou pra mim Sobrou pra ti o quê? Você Eu? Como assim sobrei? Sobrou pra mim Ah, entendi Tá Ah, eu tô sem cinto Então é isso Vamos ver se vai acontecer Mais alguma coisa emocionante Hoje Agora a gente tá... Agora a gente tá... Que cara foi essa? A gente tá... O quê? Não é pra mostrar ele A gente tá indo... A gente tá indo na Trindade Pra olhar os apartamentos e tal Só que eu tô bem tensa Porque a minha mãe tá presa Porque a minha mãe tá presa fora de casa E aí a Alice ficou dentro de casa E eu tô bem preocupada Porque a chuminha tava com um pouco de febre de novo Porque ontem ela tava bem ruim Com febre só E aí eu tenho medo que possa ser a doença do carrapato Assim, por causa desse calor e tal Tô bem tensa Daí eu não sei se a gente vai ir lá em casa de novo E vai voltar Pra depois eu ir na Band Vamos ver como vai ser o dia Já começou meio atravessado já O Adri tá lá na concessionária Escolhendo o carro, olhando e tal Vamos dar uma voltinha aqui pelo Itacorubi Aqui É bem perto onde eu faço as lobas Olha que café bonito que tem aqui Esse bairro é muito legal O bairro tem residência junto com o hotel Aqui é o hotel Que hotel é esse aqui, né? Né? Eu acho Tem um monte de... Esse é o prédio do IT Tem um monte de agência de publicidade por aqui Olha essa rua que linda Fala que eu queria morar aqui Olha que rua mais bonitinha Agora a gente tá indo pra casa Porque a gente tá estressado O Adri tá super estressado As coisas não deram certo Hoje Sabe o dia que tudo dá errado Assim Os meus compromissos desmarcaram As coisas deles também não deram certo Ai que saco Sabe quando você... Tá tudo do avesso Faz parte, né? Amanhã vai ser um novo dia Tô indo pra casa ver a Liz A minha mãe falou que Ela tava melhor Que não tava mais com febre e tal E... É, agora eu tô indo pra casa Já são cinco e meia Pegamos um trânsito gigante No Morro da Lagoa No centrinho Por tudo E... Agora ainda a gente vai até em casa Pra ver ela e tal E fazer os... Os posts de amanhã Organizar Queria ver se consegui editar esse vídeo já Pra colocar logo no canal Tenho que fazer minha unha Que eu tirei minha unha postiça E já tô querendo roer Enfim Várias coisas Hoje é só segunda-feira Já cheguei Tô aqui com o meu gostosinho Ela já tá bem melhor Né, Liz? Bem melhor E agora eu vou comer alguma coisa E vou dormir Não, é doido Vou fazer As matérias de amanhã Editar esse vídeo E daí vou dormir Então é isso Um beijo Se inscrevam aqui no canal E até o próximo E aí E aí E aí E aí E aí